Vaquinha Mansa Vou carinha contente Vou boquinha tão doce Vou saber, só ganja a trança Vaquinha Mansa Vou carinha contente Vou boquinha tão doce Vou saber, só ganja a trança Anda bem cotelada Procura sinceridade Ora que Deus enfada Mas ser de maternidade Anda bem cotelada Procura sinceridade Ora que Deus enfada Mas ser de maternidade Vou e um gacha Vou com a mata corrido Já vou perder o valor Epa que foi Mansinha Foi um gacha Vou para a mata corrida Já vou perder o valor Epa que foi Mansinha Anda bem cotelada Procura sinceridade Ora que Deus enfada Mas ser de maternidade Anda bem cotelada Procura sinceridade Ora que Deus enfada Mas ser de maternidade Põe um gacha Põe um gacha Vou para a mata corrida Já vou perder o valor E pra quem foi mansinha Anda bem cotelada, procura sinceridade Hora que Deus enfada, mas certe maternidade Anda bem cotelada, procura sinceridade Hora que Deus enfada, mas certe maternidade Hora que Deus enfada, mas certe maternidade